Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai relatar esse tipo de problema aqui do aparelho estar com a tela piscando. Como vocês podem ver aqui, o aparelho está sozinho, ligando e desligando com a tela piscando e a gente vem trazer aqui pra vocês uma solução pra resolver esse tipo de problema, tranquilo? O que é que pode gerar esse tipo de problema, na verdade? Esse tipo de problema pode ser gerado por um mau contato na bateria, um problema também recorrente que seria o botão power em curto ou até mesmo quando a bateria chega a 0% e a gente vem resolver esse tipo de problema aqui. Quando o aparelho chega com a bateria que fica aí em 0%, a gente consegue estar revertendo e resolvendo esse tipo de problema de uma maneira bem simples. Agora se o problema aí é relacionado ao botão power aí que acaba ficando, entrando em curto, isso aí a gente vai ter que fazer o reparo, fazer a troca do botão power e aí a gente consegue solucionar, beleza? Mas aqui a gente vai estar resolvendo esse problema de uma maneira simples. O que é que a gente vai precisar? Aqui a gente vai precisar estar pressionando o botão power e o botão de volume menos, certo? Simultaneamente, ao mesmo tempo. E a gente vai estar colocando aqui o carregador, beleza? Então o que é que vai acontecer? A gente vai estar inserindo aqui o nosso carregador, nosso carregador. Deixa eu só inserir aqui a entrada V8. A partir do momento que a gente insere aqui o carregador, ele já para, certo? Mas em alguns casos, o que é que acontece? Nesse momento aqui ele fica aí normalmente piscando aí a tela. A gente pode estar solucionando isso de maneira diferente, tranquilo? Então o que é que acontece? Aqui a gente já colocou o botão carregador V8 aqui para carregar o aparelho. Como vocês podem ver, o aparelho ele vai estar sinalizando que está em 74%. A gente deixou um tempo aí. Mas caso esse procedimento inicial que a gente mencionou aqui no vídeo não funcionou, você vai ter que precisar fazer isso que a gente vai estar realizando agora, tranquilo? Então você vai pressionar aqui o botão Power e o botão de volume menos ao mesmo tempo. Então aqui a partir desse momento a gente vai pressionar ao mesmo tempo, simultaneamente, certo? Vai aguardar um pouco. E quando aparecer essa tela aqui, a gente vai estar procurando e movimentando no botão de volume para cima e para baixo. Então a gente vai estar clicando aqui nessa opção Start. Quando apertar aqui nessa situação aqui de Start, nessa opção aqui de Start, vai estar aparecendo aqui para a gente em relação à bateria. A bateria aqui está ok. Isso já é uma boa informação que a sua bateria está ok. E aqui vai começar a carregar. Muitas dessas pessoas deixam aqui nessa tela por muito tempo, até que no mínimo 15 minutos nessa tela e o seu aparelho vai voltar ao normal. Tem muita gente que não aguenta e está esperando esse tempo. E a gente vai estar clicando aqui no botão Power para adiantar, no botão de ligar e desligar. A gente vai estar clicando aqui nesse botão de ligar e desligar. Então aqui a gente vai estar clicando e o aparelho vai voltar a funcionar normalmente. Então essa é a nossa segunda dica. Se caso você coloque aqui o cabo e ele já não venha a funcionar de imediato, você vai ter que aguardar e fazer esse procedimento. Botão de volume menos e a tecla Power aí que vai, como vocês podem ver, o aparelho daqui a pouco já vai estar ligando aqui para que a gente possa ver que realmente funcionou. Então aguarda aí que vocês vão ver que realmente funcionou. O interessante é que você deixe aqui nos comentários, porque se caso não funcione, caso você tenha aí esse tipo de problema, esteja com esse tipo de problema e ainda não tenha conseguido solucionar. Como vocês podem ver aqui, o aparelho já voltou a funcionar. Na verdade está na tela aqui da 100, então já está carregando normalmente. Quando a gente inserir a 100 o aparelho aqui vai estar ligando normalmente, tranquilo. Então espero ter ajudado nesse vídeo. Deixa o like agora que é muito importante para dar relevância aí. E porque a gente ajudou vocês aí de maneira gratuita. Com certeza você vai estar resolvendo o seu problema com esse vídeo, tranquilo. Então compartilha esse conteúdo, deixa o like que é muito importante. E até o próximo vídeo, até a próxima dica que tem muita dica aqui no canal.